Tchau, tchau. Eu posso saber que roupa ridícula é essa, Cristóvão? Que roupa ridícula é essa, meu irmão? Se você não sabe, estou fazendo fit dance. Isso aí tá mais pra fat dance. Olha, tá vendo? Esse negocinho, esse teu veneno espinhoso que eu não gosto, irmão. Fez até eu... perdi o meu apetite. Peraí, peraí. Se sem apetite tu tá assim, imagina quando você encontrar. Olha lá, olha os meus poncas no chão. Sopra, sopra que o que não mata engorda. Eu não tô assim de me estressar com você, não. Que hora esse café sai, América? Eu tenho hora, meu irmão? Sorte tua que tu tem hora, porque eu não tenho hora nem pra ganhar expô, sabia? Qualquer hora é hora. Ih, senti tristeza. Ou, quer um acalento, irmão? O que houve, parceiro? A Luciana, cara. A Luciana tá chateada comigo só porque nessa noite eu tava dormindo. Aí a gente fala dormindo, às vezes, né? Eu falei que eu queria as coxinhas da Cristiane. Fazendo faxina por fora, América? Cristiane, você tá maluco? Eu nem conheço essa tal de Cristiane aí. Eu só provo as coxinhas da Luciana. Fica ligado, tá falando da irmã dos outros, hein? É minha irmã. É minha irmã. Aí, falando dela, ó. Biloca! Bom dia! Só se for pra você, né, Américo? Minha dupla jornada de trabalho tá me deixando, ó, que nem aquele teu cafezinho ali. Fraca? Amarga. Ixi, o Cris! Eu vi dois famosos na internet dançando com uma roupa igualzinha a sua. Hum, dois famosos, velho? Faça a roupa deles que eu vou marcar. Patati e patatá. Tá vendo? Essa menina tá mudada. Isso é tua filha mesmo. Minha filha, minha filha. Quer saber? Perdi o apetite, perdi até a fome de novo. Jesus! Eu só sei que hoje eu acordei com uma saudade da vovó Nina. Não, filha, olha só. Saudade a gente sente de coisa boa, entendeu? E para de ficar falando coisa negativa que atrai coisa ruim. Bom dia, familiares! E aí, minha galera massa? Que saudade, pô! Ai, que lindinha, Michelle. Chega aqui, pegue a visão, não me chame assim não que não combina com o meu perfil, tá? Perfil até que não, mas de frente você não engana ninguém. Você ainda existe, Américo? E aí, familiares passados com o meu look? Ô, Nina, aqui quem tá passada é você. Ai, tu também, viu, Américo? Um homem desse tamanho? Conheira, por que você tá vestindo essa roupa, hein? Você sabe que sua mãe é uma mulher do mundo. Eu tô sempre com meu passaporte. Mas esqueceu, meu bem. Eu estava num cruzeiro em Salvador. Cansativo. Então vou passar a noite aqui pra tentar tirar um descanso. Não, peraí. E quem vai tirar o meu descanso é você. Ha! Filha linda! Como você tá? Tá tudo bem, meu amor? Ai, mãe, tirando a minha vida pessoal, profissional, sexual, espiritual e financeira, tá tudo ótimo. Ô, Luciana, desse jeito tu joga o meu astral lá embaixo. Pelo humor dela não é só o teu astral que tá lá pra baixo, né? É, mas não é mesmo, tá? Você que não invente levantar esse astral aí, porque senão... Meu amorzinho, Luciana, meu amor, a mamãe falou desde o início, sem querer ser repetitiva, que esse traste não valia nada. Você trouxe presente pra mim, vovó? Não chama de vovó. Amorzinha, eu deixo tanto você de presente, sempre trago presente, mas dessa vez não trouxe pra você, eu trouxe presente pro seu pai. Ué, pra mim? Olha só, pra combinar com a tua cara de trouxa, eu trouxe uma trouxa de roupa pra você lavar. Mamãe! Bebida, mamãe! Bebida, mamãe, mas o que é isso? O que, mamãe? Meu Deus, você tá doente? Vira, meu Deus, você tá seco. O que que tá acontecendo? Não estão te dando as quatro refeições por dia? Uma, ele começa a comer quando acorda e para quando vai dormir. Amigo, está quieto, por favor. Mamãe! Ai, bebê, bebê! Como é que foi a viagem pra Bahia? Ai, amor, foi uma delícia, bebê da mamãe. Foi uma delícia, Luciana. Noites e noites num trio em alto mar. Trio, né? Deve ser trio elétrico em alto mar. Não, bebê. Trio atlético. Eu e mais dois saradões dançando a dança do machixe num sanduíche. Só uma pergunta. Você pretende ficar quanto tempo? Ah, só essa noite. Porque amanhã, meus filhos, mamãe partiu Portugal. Portug... Mamãe? Oh, mãe! Que foi isso? Como eu queria ir pra Portugal, minha mãe! Mãe, o meu maior sonho de vida é dançar o Vira. Ah! É, essa linguinha presa nunca me enganou. Américo, por que você não vira e vai dar meia hora de louça lavada? Eu já virei. Olha só, Betinho. E aí, curtas um bacalhau português? O bacalhau ultimamente eu estou dispensando. Estou gostando mais de curtir um português. Mamãe? Fala, bebê. Me levas a Portugal? Nunca te pedi nada. Ai, bebê da mamãe. Depois a gente vê isso... E depois a gente vê isso é primo do Na Volta a gente compra, né, Chelly? Gente... É verdade. Eu falo isso quando eu não estou afim de ficar com o garoto. É isso aí, filha. Como é que é? É porque quando eu estou afim eu solto um... Demorou. Demorou pra eu infartar, Michele. Serviçal? Pega as minhas malas e leva pra minha suíte. Ô, mãe, tu esqueceu que o quarto não é mais seu, Edubratinho? É. No momento eu não esqueci que o Américo fechou um contrato de locação que nem a cara dele. Cheia de falha. Deixa eu ir, viu? Deixa eu ir. Porque no hospital tem menos estresse do que nessa casa. É, é. Tchau, tchau. Vai, minha filha empoderada linda. Vai brilhar. Tchau. Ô, Américo, por que a Lucila está tão chateada assim? Não está tendo... É verdade. Que outra maldade você fez com a minha filha, além de ter casado com ela? É que uma vez eu esqueci o dia que a gente começou a namorar e ela ficou chateada comigo. Ela não esquece nunca. É claro que ela não esquece. Deve se arrepender até hoje dessa data. Tô indo, família. Tô indo pro meu pit dance. Ai, divirta-se. Ai, a Luciana saiu sem me beijar. Hum, pois já eu vou fazer uma micareta fora de época aqui no Bexiga e vou sair beijando geral. Coitado dos caras que beijam essa careta de época. Olha aqui, Américo, você tem três problemas. Você tem cronofobia, que é medo da passagem do tempo. Você tem etarismo, que é preconceito com gente mais velha. E otarismo, que não precisa explicar todo mundo, você já sabe o que que é. É impressão minha ou é ela? Minha cozinha, que linda. Ai, Dora Lívia, amada. Ai, meu Deus do céu, que surpresa. Olha, eu vou te falar, a saudade estava acabando comigo. Ai, meu amor, você tem que controlar essa saudade porque você tá acabada mesmo. Linda. Olha só, nós duas sempre em sintonia. Porque a recíproca é verdadeira. Olha... Gente do céu, o que que a vida fez com você? O quê? Você tá vendendo acarajé? Quem me dera. Infelizmente, eu sou uma falsa baiana. Falsinha, que nem as budigangas que você vende aliás por ali, amor. Como vai a vida de sacoleira? Amor, você tá muito desinformada. Eu não sou sacoleira. Não é mãe? Não, não, não. Sou uma profissional liberal. Olha... A Dora Lívia agora tá liberando só pra terceira idade, né, Dora Lívia? Ela quer ver se um velho rico não libera uma grana pra ela. Ô, Américo, como é que tá o meu café da manhã aí? Tá bem, tá bem. Inclusive, ele falou que você é muito folgado e que tá te esperando na padaria. Graças a Deus, amanhã partiu Portugal. Ai! O que foi? Ai! Dora Lívia? O que você tá sentindo, amiga? Inveja. Nina, me diz uma coisa. Você vai viajar com quem? Ah, eu vou viajar com o meu grupo de aposentadas. As piriguetes deliciosas. As baranguetes ociosas. Ah, é um grupo de guerreiras sempre prontas pra dar uns pegas nos homens. Guerreiros são os homens que têm coragem de dar uns pegas em vocês. Ai, só Alzira não vai, Dora Lívia e Pobrezinha. Nossa melhor soldada teve um acidente no Pelourinho. Gente, no Largo do Pelourinho? Não, querida. Ela foi descolorir as partes íntimas. O pelo ficou lourinho. Mas deu alergia, menina, e ela coçou. Está interditada. Gente do céu, Deus me livre, guarde. Nina, então quer dizer que você vai viajar sozinha? Ai, que chato. É, chá térrimo, chá térrimo. Inclusive, Nina, Nininha, eu acho que você tem que estar bem para essa viagem. Eu aconselho você a descansar lá na minha suíte. Ah! Oi, oi, oi! Peraí, eu ouvi bem ou você está propondo um date com a minha irmã? Vamos se for um date pra deitar com o Juninho. Por que Juninho? Juninho? Se for um date pra deitar com o Betinho, eu aceito. Olha, é mais que isso. Nina, eu posso te acompanhar nessa viagem, porque vai que você precisa de um suporte jurídico, assistência judicial, eu estou por perto. Esse é um ponto bem importante. Eu sempre preciso de um suporte na sua viagem. É, o difícil é achar quem te suporte. Eu não estou acreditando. Eu estou há um tempão tentando repatriar essa pessoa para o mundo maravilhoso dos héteros. Você chega aqui com duas cocadas e pronto? É por isso que todo mundo pergunta o que é que a Bahia não tem. Aliás, tem um outro ponto muito importante que eu quero que você toque lá no quarto. Por favor? Vai subindo. Eu já vou. Eu vou retocar a maquiagem. Ele nunca, nunca deixou eu pernoitar a suíte dele. O que ela tem que eu não tenho? Uma passagem pra Portugal. Eu tava aqui... Tá... Ué... Tá pensando em me boicotar? Olha aqui! América! Vou te matar! Ai, meu Deus! E precisa ser de susto! A senhora devia procurar uma ajuda espiritual! Onde está o meu passaporte? Ah, você tá nervosinha por quê? Porque o Betinho não deu uma registrada da firma dele no seu cartório? É! Eu não preciso disso. Eu tenho firmas abertas em vários cartórios do país. Eu quero saber onde está o meu passaporte que eu deixei ali naquela mesa numa sacola. Amarela? Isso! Pequenininha? Exato. Com um nó na ponta? Sim. Não vi, não. Seu cretino, eu tenho certeza que você escondeu meu passaporte. Olha que eu vou cometer um homicídio! Ah, o meu pai fez uma faxina, não sobrou nenhum lixo pra contar a história. Como é que é? Ah, eu joguei a sacolinha fora que eu pensei que fosse lixo. Ai, lixo é você, seu entulho! Américo, você tem que encontrar esse passaporte, senão a Nina, minha irmã, vai até aqui pra sempre, até tirar a segunda via. Ai, é verdade, adora Alice, minha irmãzinha, entende das coisas. E é possível que eu precise ficar aqui meses. Pelo amor de Deus, não roga essa praga não, que eu mesmo vou procurar esse passaporte, que eu não quero carimbar meu passaporte pro inferno. Nina, Nina, Nininha, eu quero vê-la sorrir, eu quero vê-la cantar, sabe por quê? Porque eu já decidi, eu vou para Portugal com você. Ah, é uma... Você vai? Você não vai é nada. Vou. Você não vai. Ai, me jogou o poder, mãe. Olha! Olha só, eu passei três temporadas sem a senhora. Oh, mobeira. Poxa, meu irmão, eu sei nada contra a minha agenda. Eu quero passar a vida inteira que eu puder com vocês duas do meu lado. Ai, bebida mamãe. Nina, é você que tem que decidir quem vai para Portugal com você. Nossa, ele é forte, é mágico. Ai, mas agora vocês vão ter que esperar, todo mundo vai ter que esperar que o Américo encontre meu passaporte que ele jogou no lixo. Oi? Ele jogou o passap... Não, não, filho... Filho... Desmarrei aí. Olha só, Américo, você devia morar num banheiro. Sabe por quê? Isso só faz merda. Já sei! Aquele que encontrar o meu passaporte vai para Portugal comigo. Fora! Fora! Agora eu tô fazendo vantagem do que eu se encontrar. Eu vou te correr atrás do carro do lixo antes dele passar. Ó, Betinho vai queimar a largada, hein? Ah, olha, se for viajar comigo, pode queimar a largada, a entrada, a saída. E atenção! E a um, e a dois, e a três, e... Já! Gente, mas que correção é essa toda, gente? Por que eles estão correndo? Ah, eles foram atrás do caminhão do lixo. Então eles vão correr à toa. O caminhão do lixo acabou de passar. Ai... Vó? Ai... Desce. Ai, tá me dando... Ai... Meu Deus, vó! Eu vou desmaiar. Américo? Tô... Cris, calma aí, óbvio! Ai... 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 O quê? E aí? Encontraram alguma coisa? Uma distanção na panturrilha. Cara, tu correu só até a porta. E cadê meu passaporte? Olha, Nininha, corremos atrás do carro do lixo e não achamos nada. Ih, é hoje que a vaca vai pro breve. Periga da vaca, não ir para Portugal. Américo, é hoje que eu vou acabar contigo. Olha, isso cabe um processo na quarta vara. Oh, tudo contigo tem que acabar na vara? É, por quê? Uau! Mensagem do meu grupo das Periguex Deliciosas. Dei um problema no voo. Mas se eu cancelar minha passagem agora pelo aplicativo, eu não perco a passagem. Ah, pronto. Ah, cancelei. Não, mas peraí, você tem que sumir daqui, você não pode ficar aqui. Quer dizer, você tem que viajar, querida. Ai... Se divertir, esparecer, querida irmã. Ai, minha maninha, Duralice, mas agora sem o meu passaporte, como é que eu vou viajar? Oi, gente. Oi, Belinda. Amanhã. Já tô sabendo que tem uma passagem extra pra Portugal. Ai, queria tanto que você vai ficar querendo. Ah, gente, por quê? Pergunta da besta do teu marido. Américo, o que foi que tu fez dessa vez? Foi a canina aí, ó, que ela deixou o passaporte dela dentro de uma sacola de mercado em cima da mesa, eu achei que era lixo e joguei fora. Américo, era uma sacola amarelinha? Era. Pequenininha? Era. Com nozinho na ponta? Era. É isso aqui? Mãe, você me dá isso pra tua avó? Ah, meu Deus. Será, minha filha? Ai, você é minha heroína, meu passaporte. Américo, não tô acreditando que você jogou os nossos boletos fora, que eu deixei aqui. Ô, Luciana. Acredito. Ana, mas ele não ia pagar mesmo, Luciana. Ai, é verdade. Sabe o que tu fez, Armando? Eita! Armando, Luciana? Ô, Luciana, vê que tu tá armando pra cima de mim, né? É, vai armar um já já na tua cabeça. Ô, Biloquinho, ó, Biloquinho, desculpa. Armando é o nome do meu chefe e é que tu me deixa doida, amor. É, você que me deixa maluco, tá bom, Luciana? Olha só. Luciana, eu lembrei que aquela tal de Cristiane, sabe quem era? Era dona do boteco, onde eu comprava aquelas coxinhas que você gostava, que eu levava pra você. Lá no teu trabalho, quando eu ia te buscar. Ah, comprava não, né, Biloquinho? Tu pegava fiada e não pagava nunca, que eu sei, eu lembro. Ai, gente, que coisa enjoativa que é casal feliz. Ai, eu tenho horror de gente pegajosa, mas... Se você quiser me pegar, viu, Betinho, eu abro uma exceção. Se fosse você, ia se fechando pro meu lábio, chega pra lá. Nunca ouviu ele falar em gênero fluido? Ai, Biloquinho, Biloquinho, eu tô com uma saudade daquela nossa época. Ah, então vamos matar nossa saudade agora no quarto. Vou te fazer entender que valeu a pena cada coxinha daquele boteco. Ai, que delícia! Que delícia, Biloquinho! Todo episódio é esse. Termina, deixa todo mundo vendido aqui e vai, Rodolfo, lá fazer os negócios. Que nessa foto aqui, por exemplo, ó, essa foto. Já viram ele jovem? Olha! Olha aí, jovem. Pra você, pra todo mundo aqui do S-Família ver. Olha! Olha o pessoal da família toda ver, olha. Olha! E agora os dois tá lá fazendo outro irmão pra ter um outro integrante pra essa família. Agora vamos fazer o que a gente faz todo episódio? O que é? Finge que vai pra cozinha comer e começa a dançar? Vamos! Bora! Filho, eu quero saber por que você desistiu da faculdade se você era a minha única chance de ficar rico. Pai, é melhor o senhor parar com essa alimentação que isso não vai te ajudar em nada, hein? Como é que eu posso pensar positivo se meu saldo tá sempre negativo? Eu tô tentando terminar o meu poema aqui. Poeta, tu não era tocador de violão? Eu sou multifacetado, sou poeta, toco... Tá, 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 eu já sei qual instrumento que você toca. Poeta. Eu sou filho do universo. A natureza é o meu nome. Mas nessa casa tu só dorme e come. Desculpa. Eu estou perdido na estrada. O mundo inteiro é um cubículo. Pra eu me encontrar... É só entregar uns currículos. Chega. Eu desisto. Eu desisto! Desisto! Pai, não tem como. Você fica atrapalhando meus poemas. Eu quero tentar escrever, entendeu? Eu quero tocar. Ninguém pode dormir nessa casa? Não. Pronto. Mais um preguiçoso. Que isso? Me chamando de preguiçoso? Que injustiça é essa, América? Eu não fiz nada. Exatamente por isso. Você nunca faz nada. Me respeita que eu sou um digital influencer. Eu trabalho em horário comercial. Só se for no intervalo comercial desse programa aqui. Porque desde a primeira temporada, ninguém nunca te viu trabalhando, Cris. Mãe. Bom dia, família. Bom dia, Lua. Ah, Lucera, você nem colocou a roupa. E hoje nem é domingo. O que houve? Eu estou de folga, mãe. Esqueceu? Você é de folga, mãe Drasta. Que milagre. Agradece a Santinha. Amém. Nem me fala que eu também tenho que agradecer a Santinha. Porque eu pedi uma namorada nessa temporada e ela me atendeu. Mandou a minha princesa Sotô. Ela atendeu, mas não entendeu que ela mandou a Seiona. Seiona. Entendeu? Entendeu? Xerete. Xerete. Hello, people. Hello. Cadê minha galera? Where is? Where is? Sua galera está no Jardim. Jardim América? Jardim da Saudade. Siliteg. Eita América. Guiloquinho. Guiloquinho, hoje eu tenho uma surpresa pra você. Ah, surpresa. É. É uma coisa que você me pede há muito tempo. Ih, a primeira vez é bem difícil. Tá, Luciana? Vou logo te dizer. Mas depois, querida, é só relaxar, tá? Eu tava falando almoço especial com meu marido. Ai, gente, posso dizer, hoje eu acordei bem borocochô. Oh. Saudade de uma época que não volta mais. Que saudade de quê? Não te interessa. Isso. Mais grosso que é a batata da minha perna. Esquece. Esquece. Esse é o maior segredo da minha vida. Nossa, mas tá tão apegado a isso aí que deve ser um segredão, hein? Gente, se preparem pro almoço mais tarde. Opa, opa. Da onde você vai pedir esse rango, Luciana? Só lembrando, hein? Eu não abro mão de um bico. Gente, olha só. Eu não vou pedir comida, não. Eu mesma vou fazer. Ai. Luciana, por acaso, você lembra a última vez que você cozinhou? Claro, Guiloquinho. Aquele escondidinho maravilhoso. É que o Cris bateu o recorde. Ficou três dias escondidinho no banheiro. Ai, gente, mas aquilo foi o caso isolado, ué. É, tiveram que isolar a área por causa do cheiro, né, Luciana? Ei, vamos parar. Vamos parar, senhor Nabote. Vamos parar, senhor Maurício e Gogó. Ei, vamos parar com essa chacota. Já tá resolvido. Luciana pode fazer o que ela quiser. Boa, Betinho. Então, eu vou pro mercado daqui a pouco comprar carne. Nada disso. Vamos parar. Vamos parar. Você sabe quanto é o preço da alcatra? Sabe, Luciana? Se comprar alcatra tem que ter nome limpo no SPC, fiador. Tem que ter um... Sabe o que eu vou fazer? A comida favorita do meu biloquinho. Mocotó. Ai, agora deixa eu ir embora que eu tenho um monte de coisa pra fazer. Ainda tem que arranjar uma comida popular pro almoço beneficente. Gente, o que é comida popular? É fubá? É angu? É água? Dorinha, Dorinha, que tal um mocotó? Isso, deve ser a refeição preferida deles. Mocotó é popular, né? Ah, mas onde é que eu vou arranjar um mocotó uma hora dessas, gente? Gente, se você me der umas três horinhas, eu consigo um mocotó pra você. Olha, então tá, tá combinado. Daqui a três horas eu volto, vou no cabeleireiro refazer as luzes, depois eu volto pra pegar as roupas e esse vatapá. Vatapá é mocotó. Ah, que seja. É vaitapada. É vaitapada. É mocotó. Que coincidência. É. A Luciana vai fazer o mocotó. O que é isso? Eu vou entregar o dela pra instituição que tá precisando de ajuda. Ah, vão precisar de ajuda mesmo depois de comer o mocotó da Luciana. Eu vou lá na Kombi do Coreia comprar os ingredientes. Como assim? Eu vou fazer outro mocotó escondido pra substituir o da Luciana. O senhor tá comigo nessa? Of course. Of course. Together. Tamo junto. Tamo junto? Tamo junto, tio. Então me presta um dinheiro aí. Oh, shit. Oh, take care, hein? Essa aqui é filha 1. Isso. Aproveita que o senhor vai ficar sem função no final da cena. Tira a mesa do café pra mim. Vai. Comprando um monte de coisa, hein, Américo? É. Tô comprando porque a geladeira lá de casa tá fazendo no artístico, Coreia. Hã? Tá peladinha. Agora, Coreia, eu tô calculando aqui as coisas que eu comprei. Não sabe muito bem que eu tenho uma mente milionária, né, Coreia? Que que adianta ter uma mente milionária num corpo de desempregado? É muito engraçado. Arrumar um emprego pra você no multicholta. Leite, coentro, cebola ralada. Ué, ué, Américo? O que tá fazendo aqui, Américo? Eu? Eu, é. O que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô fazendo aqui? É... Eu vim comprar um... 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 Um limão. Ai, tá bom, mãe. Deixa eu dar uma olhada nas minhas coisas. O que que eu tô comprando aqui? Coreia, Coreia. Coreia, Coreia. Coreia, Coreia. Pintura, pintura. Pagou de novo. Memory, I'm alone in the moonlight. I can dream of the old days. Life was beautiful then. I... Ai, meu Deus! Que 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 é isso? Eu já falei que não quero que entre aqui na minha suite sem permissão? Você adentrar o meu recinto sem minha autorização é uma infração. Que tanto você mexe nesse porta-retrato aí, Betinho? Não te interessa, seu ingerido? Quero ver se você pode me ajudar numa parada. Eu queria um negócio seu. Uma brotherage? Não deixa de ser. Hum? Eu queria ver se você poderia me dar... Dou. Daria? Até o fundo. Beleza. Quer começar? Eu começo. Então tá. Tá. Venha. É, eu queria que você me desse um conselho, cara. Ah, era isso, é? Uhum. Pensou que fosse o quê? Ah, nada. Ah. Eu tava vendo umas coreografias, eu queria ver qual que você acha mais legal. Se é essa. O negócio do corpo, você vê como funciona? E esse aqui, ó. Aí eu volto pra cá. Cuidado. Depois... Agora me diga, só tem isso, é? Por quê? Não tem uma terceira opção? Você não gostou, Betinho? Não, gostei. Tem alguma que você... Não, mas eu tenho um adendo para isso aí. Um adendo? É. Um acréscimo. Eu posso anexar. Um... Algum novo movimento. Tem, por exemplo, esse aqui, ó. Eu acho que você podia fazer. Acho ótimo, hein? Depois que você faz o Matrix aqui... O mais. É. Você já volta aqui, ó. Olha, Cris, sua performance vai ter que ser em outro lugar outro dia, viu? Porque agora nós precisamos de espaço para a Luciana cozinhar em paz. E a única pessoa que vai ficar aqui em casa é o nosso locatário Betinho. Vem pra cozinha? Passa lá em casa, tira minha... Ó, parabéns pra vocês, hein? Caramba, hein? Ninguém me respeita, ninguém respeita minha arte. Cadê a panela? Tá com seu lindão. Vai, macho. Ai! Ajuda ele. Vamos aproveitar que a Luciana tá na cozinha e vamos trocar as panelas. Que louco! Já chegou, amor? Tá ansioso, né? Olha, eu nunca pensei que fosse dar tanto trabalho pra fazer o mocotó. Ô, eu que o diga, Luciana. Amor, já tá pronto. Eu vou pegar um pouquinho pra você experimentar antes. Não, 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 Luciana. É que eu não queria estragar a surpresa, Luciana. Ah, não. Mas um pouquinho você vai ter que experimentar. Hum, delícia. Olha aqui, olha aqui. Senta aí, amor. Isso tudo aí só pra mim, Luciana? Poxa. Você merece, biluquinho. O que eu fiz pra merecer tanto isso? Oi? Hã? Oi, oi. Assim, eu podia dividir isso aqui. Acho que é muita coisa. Eu podia dividir com o Cris. Né? Podia dividir com o tio Lindolfo. Amor, fica tranquila. Eu fiz bastante. Eu vou levar até pro seu pai pra ele experimentar. Pra que tanto sofrimento pra uma pessoa que já tem toque no seu... Agora come! Ai, meu Deus do céu. Oi, gente. Oi, filha. E aí, como é que foi a prova de matemática? A prova de matemática? Perto da prova de resistência que tá rolando nessa casa aqui hoje. Até que é moleza. Desculpa, soldado, mas agora é cada um por si. E a Janeide, a minha manicure. Eu vou fazer unha agora, amor. Daqui a pouco eu volto pra gente almoçar, tá bom? Santa Janeide. Vai. Vai, amor. Vai. Vai. Vem, 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 vem. 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 Ai, meu Deus. Ai, que maravilha. Tô tão feliz. Acompanhei os preparativos desse mocotó da Luciana que vai ficar bafo. Oi? O quê? O que foi? Você tá aí? Eu tô. Você tá olhando pra lá por quê? Eu não tô olhando. Eu tô alongando. Eu comecei me alongando assim, viu? Bom, eu vou dar uma esfoliada na cara e me preparar para esse momento de amor e gastronomia. Aham. Ô, 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 ô. Betinho? Hã? Betinho, assim, só por curiosidade, o que que tem nesse porta-retrato aí? Não te interessa. Eu já falei. Agora me deixe ir para o meu momento de skincare. Vai dar uma esfoliada, vai. Nossa senhora, tá delicioso, gente. Meus amores! Vocês estão prontos para o melhor mocotó do Bixiga? Sim! Sim! Ah, nossa! Vocês ficaram tão animados de uma hora pra outra. Tão até se servindo. Oh, dessa, dessa! Parece do dia que a gente tem o mocotó feito pela mãe drástica. Isso! Olha, com certeza será o melhor mocotó das suas vidas! Que que tu tá andando pra lá e pra cá hoje? É. Com esse porta-retrato aí, vive triste, falando... Ah, ah, suspirando. Não corate. Ih, meteu até o inglês pra desfartar. Isso é francês, seu animal. Isso é latim, seu quadruple. Não ensaiaram em tudo, hein? É, eu não posso revelar o meu grande segredo. Ó, gente! Vamos almoçar? Vamos! Eu já tava querendo... Olha, olha... Eu esperei esse programa todo pra isso. Não come que esse é o da Luciana. Mas tá gostoso. Frio, mas gostoso. Nossa. Hum? Esse era o gostoso? Nossa, imagina o ruim. Como assim? Não dá uma delícia? Quero ver. Cruzes adulteraram esse mocotó. Eu não tô entendendo mais nada. É... Eu posso explicar. O meu pai tava com medo de comer o seu mocotó. É questão de sobrevivência, Luciana. Aí ele fez um outro mocotó e mandou o seu pra doação. Como é que... Ah, não. Para! Tira a música. Vamos parar. Vamos parar. Vamos parar. Não é possível que vocês descartaram um mocotó feito por Betinho Carvalho Vergara. Pera aí. Não foi a Luciana que fez? Hum... Eu posso explicar. Faz a coreografia. É o seguinte. Luciana não sabe nem cozinhar um ovo. Então ela pediu. Betinho, faz um mocotó para mim. Luciana! Mas, Betinho, você cozinha desde quando? Eu posso explicar. Dá espaço que a cena é só minha. Vai pra lá. Deixa que eu explico. Eu fui a rainha do mocotó. Uau! 2003. Mocotó, 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 mocotó. É o Betinho, mocotó. Esse é o meu grande segredo. No antigo bairro onde eu morava tinha um concurso tradicional que era premiada pessoa que... Serviço o melhor mocotó. Eu confesso pra vocês que eu sirvo o mocotó dos deuses. Então, só pra vocês saberem, pra participar tinha que ser mulher. O que eu fiz? Eu me disfarcei, participei e venci. Esse é o meu grande segredo. Está indo. Caraca, brother. Não vou nem mais comer porque eu também não. Olha, foi emocionante. Foi uma história de superação. Gente, então, Betinho me contou essa história e eu falei pra ele cozinhar no meu lugar pra surpreender vocês. Por que o seu ficou com gosto ruim, pai? É porque eu fui seguindo a receita. Cris, tem um negócio muito estranho nessa história. O que tem erro, gás? Ô, tio, o senhor mexeu no meu mocotó? Eu? Eu não fiz nada demais. Ah, esse silêncio, tio. Olha, sem as bufas do Cris, sem o ronco da Soraya e sem a voz aveludada de serralheria da Doralice. É. Falando nisso, cadê o Cris? O Cris foi pra Itu comprar umas cuequinhas pra ele. Esse silêncio, né? Essa vibe boa, dá maior paz, né? Paz? Que paz, tio? Eu fico tenso. Por quê? Quando tá tudo muito quieto, alguma coisa tá errada. E aqui em casa as pessoas estão acostumadas a falar o idioma gritânico. Mas, mãe, é a única coisa que eu te peço, por favor, vai. Eu já falei que não, Michele. Olha, tu não me perturba, hein, garota. Graças a Deus, tudo normal, tio, tudo normal. O que tá acontecendo, Michele? Fala pra mim. Minha mãe não me deixa usar o celular. Ah, o Biloc é só um celular, Biloc. Você fala de mim, mas você tá muito controladora, hein? É, ela quer entrar no aplicativo de namoro, sabia? Tira o telefone dessa menina agora. Mas, pai, eu já sou grande. Todas as minhas amigas estão no paquerão também. Você não é as suas amigas. E nem tem idade pra ficar em aplicativo de namoro, Michele. Bom dia, família insana. Nossa, esse café da manhã parece um circo de horrores. O espetáculo vai começar, porque a palhaça acabou de chegar. Nossa, Dorinha, Dorinha, my love. Você não é uma fruta, mas tá uma ufa. Pra mim tá mais pra cebola, porque só de olhar não dá vontade de chorar. Olha aqui, Emérico, pode zoar à vontade que nada vai me tirar do prumo. Eu estou hoje me sentindo maravilhosa. Isso é que é ter autoestima, hein? Algum motivo especial, tia? Sim, eu entrei no aplicativo Paquera On e choveu na minha horta. Tô cheio de pretendentes. Por isso que tinha um celular recebendo notificação a noite toda. É que eu tava conversando com um empresário do ramo, assim, da construção civil. Um gato, olha só. Uau! Tia Dorinha, se você quiser, eu te ensino um truque maravilhoso do celular. Chama silencioso. Olha! Que irônica, né? Espertinha por sua tia. Boa, Michele. Boa, porque essa barulheira de mensagem me deu até dor de cabeça. Ai, gente, eu tenho que até pedir desculpas, porque dor de cabeça, no seu caso, deve ser uma coisa gigante e enlouquecedora. Dora Alice, se eu não aproveita que você conheceu esse construtor e pegue pra ele fazer uma casa pra você morar bem longe daqui. Mas uma coisa de cada vez, né, Américo? Primeiro tem que dar uma sacada na grana da conta dele, né? Tia, vem cá, esse neuroconstrutor que você falou tá construindo aí vários shoppings pela cidade? O próprio! Inclusive, eu tô pensando em oferecer essa casa pra ele comprar, né? Bom, olha, um lugar maravilhoso, né? Do lado de um viaduto, gente. Não, filha, pode covar o dente, por favor. Ai, meu Deus, por que que sempre quando o assunto começa a ficar sério vocês me tiram de cena? Temos? Vem cá, e a gente vai morar onde? Debaixo do shopping? Claro que não, né, Américo? Eu, hein? Mora lá debaixo do viaduto, que é muito mais espaçoso. Seu aplicativo tá tocando. Olha, é o médico agora. É, mas não era engenheiro? Quem come de tudo não passa fome, né? Aham. Mas esse tal de construtor aí, será que ele tá com tanta bala na agulha pra comprar? Imagina, ele é rico, rico de marré de si. Inclusive, nós marcamos um encontro e depois eu vou trazer ele aqui, porque ele quer avaliar o corpinho, ele aproveita e avalia a casa, né? Só vai encontrar rachadura, infiltração e teia de aranha. Para de implicância, Américo, também. Tô falando da casa. Nossa, como eu sou sortuda, né? Vou vender essa casa pra uma bolada e ainda vou casar com um construtor. Incrível. Peraí, tia. A gente vai sair daqui sem nada? É isso mesmo? Imagina, Lu. De jeito nenhum. Eu, hein? Você acha que sou uma pessoa desalmada? Não. Eu vou dar, assim, dez... De repente, até quinze dias pra vocês acharem no Kifo, pra vocês morarem. Ah, ô, Michele. Vambora, filha. Vambora. Que eu tenho que chegar no trabalho cedo, tá? Porque esse papo aí não me desceu bem, não. Tô passando mal. Vai ficar ruim mesmo. Eu tô com um piripaque. Se eu der um piripaque, eu tô lá no hospital mesmo, tá? Tchau. Tchau. Gente, e essa história da casa? Será que o peguete da Doralice vai ter coragem de comprar e colocar a gente pra fora? Se ele teve coragem de pegar a Doralice, ele tem coragem de fazer qualquer coisa. Ai, eu tô tão nervoso que até esqueci de meditar. Eu tô sem cabeça. Tá. Calma, family. Relax, vai. Vocês tão exagerando. Ué, tio, você tá num aplicativo de pegação? É. Eu tô aumentando a minha cobertura. E adianta aumentar a cobertura se o sinal não tá pegando mais? É, bro. Eu tô em alta mesmo. Só se for pressão alta. Eu já vou nessa porque tô atrasado pra minha aula de escalada indoor. No teu caso, indoor. Tio, pra que fazer aula de escalada? O senhor já tá subindo pelas paredes faz um tempão. Vamos lá. Quer saber? Quer saber? Fui. Tchau. Nem eu acho, mano. Vai. Eu me amarro escalada. Adoro quando tua mãe ficar quieta. Não entendi. Eis. Calada. Essa piada só não perde pra tua comida de tão ruim. Eu quero ouvir o milionário chegar aqui e você ficar fazendo piadinha. O Miguel, teu tio me deu uma ideia. Baixa o aplicativo de pegação rápido. Pai, tá aí a mandrasta. Não vai resolver o teu problema. Tá aí? Você tá maluco? Eu quero fazer um perfil falso pra ficar mais atraente pra Doralícia. Aí ela desmarca com o cara e marca comigo. Eu não sei não. Meus guias cósmicos estão dizendo que isso vai dar merda. Se der errado, o que vai sobar pra gente é a guia da calçada. Tá bom, eu vou baixar o aplicativo. É o Paquera On que ela usa, né? Paquera On. E o aplicativo é pago. A gente vai ter que usar a versão teste. O tempo é limitado. Não tem problema. É só pra hoje. Vai. Pronto, coloquei pra baixar. Tá baixando, hein? E aí, baixou? Ainda não. Vê se baixou. Não, não baixou. Baixou? Não, pai. Tá em 10% agora. Será que vai demorar? Foi pra 11 agora. Então vai demorar. Maravilhoso esse perfil fake, hein? Genial. Aqui, ó. Getúlio Batista de Andrade Figueira. Muito legal. E aqui achei o aplicativo da Doralícia. Esse é o perfil dela. Olha essa foto dela, como é que tá detonada. A Doralícia parece que atirou naquelas... Aqueles lambi-lambi que ficam naquela praia. Na tua época, você não lembra, não. E esse texto dela no perfil? Adoro malhar, 27 aninhos. Malhar só se for a vida dos outros. 27 aninhos. 27 aninhos. A Doralícia é tão velha que a certidão de nascimento dela é em algarismo romano. Se liga, se liga. Ama estar em contato com os animais. Realmente. Para estar em contato com a Doralícia em aplicativo de pegação tem que ser muito burro, muito cavalo ou muito jumento. É verdade. O que foi? Respondeu. Respondeu bem? Vou puxar assunto. Oi, gata. Tenho 99 anos. Vou adorar te conhecer. Acabei de chegar de... Fala um lugar fora do país, pai. Carapicuíba. Eu falei fora do país. Carapicuíba é tão longe que parece que é fora do país, né? Já sei. Estocolmo. Ainda bem, filho. Porque, olha, vou te falar, eu tô um pouco nervoso, né? Vê logo uma cidade aí, um lugar pra colocar aí. Vê logo. Estocolmo. Como? Não, pai, Estocolmo. Filho, cada um sabe de si. Eu sei que eu tô liso. Eu tô durinho, tô durinho. Não. Você não sei como é que você tá, não? Pai, a cidade que fica lá, Suécia. Estocolmo. Ah, tu também não explica direito, Miguel. Pensei que você tinha entendido. Ai, coloca aí, coloca aí. Tá. Sou de Estocolmo, estou no Brasil a trabalho. É, mas volto pra casa ainda hoje. Gostaria muito de te encontrar para poder, quem sabe, levá-la comigo. Quem sabe levá-la comigo? Isso. Pronto. Vai. Veio. E aí? Ela respondeu. Já respondeu? Olha só o que ela falou. Oi, garotão. Vou adorar te conhecer. Mas antes, e os negócios? Tem muitos trabalhos aqui no Brasil. E a saúde? Como tá? A Doralice é muito pilantra, né, cara? O foco dela é homem com muito dinheiro e com pouca saúde. Exatamente. Sabe aquele Teobaldo? Astuto. Aquele milionário construtor. Ah, minha Nossa Senhora do Chuveiro. Me dá resistência. Não vai dizer que ele comprou a casa. Não, não é nada disso. Não é nada disso. É que o Teobaldo e eu somos um só. Hum, entendi. Então quer dizer que o senhor é da turma do Betinho, né? Já entendi, tio. O senhor podia ter assumido antes. Não tem problema nenhum, né? Só acho que o senhor podia ter assumido isso antes, né? Qual o problema? O senhor arrasta a mochila. Qual o problema? O senhor belisca ladrilha. Qual é? Só acho que deveria ter assumido antes. Por quê? Porque antigamente o senhor aguentava mais pressão. Agora não aguenta mais, não. Eu não sou alguém, não, pô. Qual é? Eu tô falando que esse Teobaldo não existe. Eu inventei ele no aplicativo pra conquistar a Doralice, pra me sentir amado, amado, entendeu? Mas só que apareceu um outro ricaço de verdade, pronto, ela não me responde mais. Amém, então quer dizer que eu tô sofrendo à toa, tio? O senhor sabia de tudo e não me contou nada. O amor faz a gente perder a cabeça. O ódio também faz, porque eu tô querendo arrancar a cabeça do senhor. Mas quer saber? Pelo menos agora não tem mais ninguém querendo comprar uma casa. Pronto, assunto encerrado. Pronto. Encerrado pra você, né? Porque por causa dessa tua gracinha, eu também inventei esse novo ricaço aí pra despistar o tal do Teobaldo. Como é que é? É. Ah, mas então eu também tô sofrendo à toa, pô! Estamos! Estamos sofrendo à toa. Pô! Oi, pai. Oi, tio. Ué, já voltou? Como é que você veio? É que não teve a última aula. A professora tava doente. Então vim de carona com o pai da Thaís. Ah, tá. Tá bom. Vai trocar o uniforme e vem almoçar. Vai. Tia, agora eu tenho que desmarcar o encontro com a Praga. Eu marquei com ela lá na Conchichina. Por mim, eu deixava ela aí. Mas como eu quero ir pro céu, vou entrar no Paquera On, no aplicativo, e vou desmarcar com ela. Tem que entrar em mensagens aqui. Isso. Mensagens. Ué, não tô conseguindo entrar. O quê? Não tô conseguindo entrar mais. Por quê? Tá dizendo que período de teste acabou. Mãe? Oi, filha. Tá tudo bem? Mãe, eu tô com um problemão e eu não sei como resolver. Eu não acredito que você me ligou no meu trabalho pra isso, Michele. Pede ajuda pro teu pai. Eu sou péssima em matemática. Não, mãe. Não é um problema de matemática. É um problema de educação física. O papai tá pulando a cerca. No Paquera On. Como é que é? Poxa, teu pai arrumou um problema comigo agora de geografia. Ele tá achando que eu vou tirar ele da minha vida é hoje. Palhaçada é essa? Aconteceu alguma coisa, Michele? Não. Não ouse gastar sua saliva comigo. Você ouviu, tio? Eu vi. Ô, Michele. 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 Meu Deus. Tô tão endividado que nem saliva pra gastar eu tenho. Que situação, hein? Já, já ela vai sair pro tente, pro encontro. Tu tem que avisar ela, já que não conseguiu cancelar. Adeus, família esquisita. Estão indo mudar de classe social. Vou encontrar com o meu milionário. Milionário e quase centenário, né? Nada disso teria acontecido se você não tivesse feito aquele fake. Eu? Eu? E se você não tivesse inventado esse negócio de Teobaldo Batista, eu tinha que ter necessidade de eu fazer um outro perfil feio. Ah! Então eram vocês que estavam bombando no meu paqueraon? Getúlio, o meu Getúlio querido, era você estropício? Falou a que malha e que tem só 27 aninhos, né? Como é que você abriu a porta? Simples, meu caro Américo. Usei o truque do grampinho do MacGyver. Rapaz! Ah, baby, baby, my love. Relax, relax. Pelo menos a gente se divertiu com aqueles três fakes, né? Eu não me diverti. E eu sou uma pessoa que guarda as mágoas com carinho numa caixinha. Tua luz de freio tá queimada, tia. Eu vou fazer de um tudo pra expulsar vocês dois dessa casa! Não precisa, tia. O Américo não pisa mais aqui. Que isso, biloca? Biloca não, tu não me chamas de biloca, hein? Não me chamas de biloca. Um minutinho só, por favor. Vamos esclarecer uma coisa de uma vez por todas. Isso. Se o Américo for expulso, eu posso continuar a tomar café da manhã aqui todo dia? Ah! Tô maluco! Tô maluco! Luciana, em quatro temporadas, nunca te vi assim tão lúcida, tão clara, tão pé no chão. O Américo tinha... Esse safado, ele tá me traindo! O quê? Luciana, como assim te traindo? Gente, quem é a louca que vai ter coragem de pegar o Américo? Como assim, Doralys? Como assim, Américo? Gente, eu acho que houve um mal entendido. Nossos chakras estão desalinhados. Eu é que vou desalinhar a cara do Américo já, já. Sai daqui! Pai, eu vi você marcando encontro no Paquera On. Ah, é... É sobre isso. Então, eu posso explicar. A Michelle tava querendo entrar no aplicativo de Paquera e eu não deixei. Aí, a Doralys encontrou um homem muito interessante no mesmo aplicativo. E esse cara te interesse em comprar a casa. E é claro que a Doralys quis vender a casa, né? Mas pra manter a gente aqui, o que eu fiz? Entrei no aplicativo e criei um perfil meramente ilustrativo. Seu duas caras. A gente criou um perfil e conseguiu marcar um encontro com a Doralys. Que fez a escolha errada. Porque o outro cara era muito mais interessante. Só que na hora de desmarcar a versão de grátis do aplicativo, acabou o tempo. Pronto. Falei. Gente, mas cadê esse construtor milionário aí? Era o verme do seu Lindolfo o tempo todo. Dorinha, my love, eu prometo pra você que daqui pra frente eu serei sempre verdadeiro. É, a verdade dói mais que a mentira. Gente, mas que confusão, hein? Que isso? Então, pai, quer dizer que você não tava traindo a minha mãe? Claro que não, filhota. Eu jamais faria isso. Ô, Luciana, você viu que foi tudo mal entendido. Por favor, me perdoa, Luciana. Ah, que bom, piloquinho. Eu te perdoo, viu? Mas eu não perdoo! Eu sou uma pessoa que guarda as mágoas numa caixinha. Vocês vão ter que pagar cada centavo de tudo que eu investi nesse date milionário que não aconteceu. meu Babyliss, minha hidratação, as lingeries comestíveis sabor jaca e aquela hidratação profunda que acabou comigo. Isso, eu sou só de imaginar... Hum, tá melhor... Dick, Dick! Respira. Pega a mão na outra. Ah, hoje eu tô mais animado que o desenho que já é animado. Que felicidade toda é essa, pai? Achou dinheiro no bolso na calça? É, só se for na calça dos outros, né, o American, va duro! Eu não posso dizer o mesmo do senhor nessa idade aí, né, tio? Vem cá, vem pra filar a boia, é? Não, não, aqui ninguém vem filar a boia não, senhor. É que eu sou cuidadoso, eu venho aqui pra opinar sobre o Brant, tá? E quem ama, cuida. Então eu devo ser muito amado, porque o que tem de gente tomando conta da minha vida, pelo amor de Deus. Por que você tá tão feliz assim, hein? Quando a Luciana chegar, eu tenho uma notícia sensacional pra você. Ah, não, 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 não mata gente de curiosidade, porque eu li que a ansiedade envelhece. Então o senhor já é bem ansioso, né, tio? O senhor é um ancião, Zu, né? É, Eric, idade é um estado de espírito, né? Estado de espírito? Mas não era só o Espírito Santo? Tenho prova de geografia hoje, será que isso vai cair? As suas notas é que não vão cair, elas já estão lá embaixo. Eu quero saber quando é que o café fica pronto, meu olho já tá fechando aqui, tio. Ô, Big Head, tu é focado, hein? Quando eu era pequeno, eu já ajudava a sustentar os meus irmãos mais velhos, porque você é um vagabundo. É, então deve ser de família, hein, folgado? Vai zoando, vai, Michelle, que quando você sair da escola, a gente também vai ficar te cobrando pra você arrumar emprego. Quer dizer, se você sair da escola, né? Os dois, para de brigar agora. Ah, galera, se liga. A Michelle é novinha, mas com o tempo ela vai ficar mais esperta. Por que o senhor não ficou? Américo gargalhando, gente? Qual é a desgraça da vez? Por que desgraça? Ah, porque pobre quando ri é de nervoso, né? Ah, acontece que o Américo tem uma grande notícia pra nós. Jura? Américo vai separar da Luciana, vai sair dessa casa e vai sumir no mundo. Bom dia, família! Bom dia. Bom dia, pouquinho. Gente, estão preparados pela notícia que eu tenho pra dar pra vocês? Conseguiu uma entrevista de emprego? Olha, eu achei isso! Tá rindo de quê? De felicidade, né? Não, é de nervoso mesmo, só de pensar em você trabalhando. Ai, para com isso, seu Lindolfo. Que maravilha, Biloquinho, essa entrevista pra quê? Eu ainda não sei, não, Luciana. Sei que vai ser num prédio comercial, não é que é de prédio de alto padrão, né? Ih, lá vai o Américo baixar o padrão do prédio. Bom, eu preciso ir porque eu tenho meditação no parque. Eu tô treinando o poder da mente. Ah, com esse cabeção aí tem que treinar mesmo o poder da mente, bastante. Então, aproveita, Miguel, aproveita. Já que você tá envolvido nessa vibe, né, Tico? Fala, né? Vibe de Hare Krishma, essas paradas aí. Faz uma meditação pro teu avô melhorar do toque, né? Saudade do meu brother Rodolfo tomar café da manhã aqui com a gente em casa, né? É, ele fala como se a casa fosse dele. Olha aqui, vou refrescar a sua memória. Não é! Agora a própria otária teve razão, hein? Ô, Miguel, a sua família não precisa de meditação, não. Precisa de medicação. Crianças, ó, vamos embora que eu tenho hora, tá? Ibiloco, vai com tudo porque eu acredito em você, amor. Eu também. Também acredita em mim, filhota? Eu também tenho hora. Vamos que eu te levo, Michelle. Eu tenho que cuidar dos meus carros. Tá, eu me levei. Bom, deixa eu ver se meu pai consegue me ajudar pelo menos uma vez na vida, né, Seu Rodolfo? Oi, Américo. Tá me ligando? Aposto que é pra pedir dinheiro, né? É só se for pedir dinheiro pra mamãe, que o senhor vive duro, né, pai? Quer dizer, sem dinheiro. Mas sabia que se o senhor vivesse duro a mamãe e não tinha largado o senhor da primeira vez? Ah, o que é que você quer, Américo? Pai, não dá pra me emprestar um terno aí? Ah, paletó, eu tenho um novinho que usei no batizado do meu neto. Isso é novo, pai. O seu neto Miguel tá quase te dando um bisneto. Preciso de uma coisa mais moderna. Ah, mas naquela época era moderníssimo. E agora tá guardado limpinho. Na época até o Rio Tietê era limpinho. Obrigado por não ter me ajudado, tá bom? Ah, meu Deus do céu. Tem que ir com esse terno mesmo. Tá preocupado com a roupa que vai pra entrevista, Américo? Eu posso te ajudar, é. Abre o teu armário pra ver o que sai de lá. Au! Quem saiu do armário foi você, Betinho. Não sei se você sabe, mas antes de eu ser advogado, eu era coach de orientação de carreiras. Eu posso te ajudar a passar nessa entrevista. É mesmo, é? Eu posso, não diz que eu vou. Hi, guys. Ó, o guy aqui é ele. E o tiozão homofóbico aqui é ele. Brothers, brothers, desses looks maravilhosos, qual deles vocês acham que eu devo usar pra ir no samba? Só tem essas opções? Só. Então a melhor é ficar em casa. Ah, vocês não estão sabendo. Tudo bem, eu vou lavar os dois. Vou usar a máquina? Então presta atenção, tá? Pra ela funcionar direitinho, você tem que dar duas sacudidinhas e um chute bem de leve, pra ela pegar no tranfo. Mas isso aí é uma máquina de lavar ou é o Rodolfo acordando de manhã? Aproveita, lava o meu terno que eu preciso dele mais tarde pra entrevista. Minha Nossa Senhora da Renite. Que cheiro de coisa velha. Eu não tô sentindo nada. É porque o senhor já tá acostumado com esse cheiro, né, tio? Ah, mas e agora, cara? E esse mofo no terno? O mofo deu. Você não quer saber? Depois a gente manda secar lá na secadora do vizinho, pronto. Ai, ai, eu adoro essa casa porque todo dia tem um fórum, tem uma discussão. Américo, você vai com isso aí pra entrevista, é? Fazer o quê, né? Você sabia que 50% das entrevistas de emprego são perdidas por causa da roupa? E os outros 50? Por causa da cara. No seu caso, é perda total. É, vem cá, você não quer ajudar, você não atrapalha, não, tá bom? Eu até posso ajudar, mas tudo na vida tem um preço, não é, Américo? É pegar ou largar? Nesse caso, eu vou ter que pegar porque, senão, quem vai acabar me largando é a Luciana. Qual é o preço? Eu quero o meu café da manhã, todo dia, na cama. Eu quero que passe a minha roupa, inclusive minhas peças íntimas. E, por fim, faxina na minha suíte, três vezes na semana. Fechado? Quem não morre não vê Deus, tá certo? Eu topo essa parada, dá o papo aí. Relaxa, relaxa, que o Vitor Valentim, que existe dentro de mim, vai se manifestar agora. Vambora. Vem. Vai, vai, vai. Vai na frente. Vai na frente. Vem. Não tenha distância. Por favor. Pronto. Como é que ele falou mesmo? Um sacode e dois chutinhos... Não. Dois sacodes e uma bicuda. Teve só coisa boa pra você, tá, médico? Esse aqui você vai arrasar, tá ok? Esse outro aqui, coisa fina, vai te dar alegria, você vai ficar hilariante. E tem essa aqui, ó, que eu ganhei no meu aniversário. Achei ela horrorosa, mas acho que vai ficar boa em você. Pode parar, cara. Olha só, eu vim aqui pra aceitar a tua ajuda pra conseguir um emprego. Tu tá me humilhando, Betinho. Fica com isso, Américo. Você tem que causar uma boa impressão. Eu não quero causar boa impressão do jeito que eu não sou. Eu sou desse jeito que eu sou mesmo. Então, desse jeito eu não quero. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos começar por aqui. Vamos treinar. Não, não, vamos treinar. Senta aqui. Aqui? Aí, senta aí. Vai logo, vai logo. Não fica nervoso. Não fica nervoso. Se ficar nervoso... O que é isso, pensador? Olha ele. Manfrini, você é talentoso. Vai, irmão, vai logo. Me diz uma coisa, vamos começar, hein? Presta atenção, hein? Vai. Você tem segundo grau? Não, porque assim, graças a Deus, nunca precisei usar óculos. Meu Deus do céu, eu tô falando de outra coisa, Carvalho. Eu quero saber onde foi que você estudou, onde você terminou o ensino médio. Eu nunca terminei. Tá bom, vamos lá. Inglês você não fala, né? Inglês não, mas no português eu se agaranto. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, deixa pra lá. Você tem habilidade com alguma língua estrangeira? Às vezes eu dava uma enrolada com a minha língua em algumas americanas, umas inglesas, umas anãs paraguaias... Me poupe, me poupe nos seus detalhes. Acá tô imaginando coisas aqui. Mas vamos lá. Você tem experiência em contas? Muita? Todo dia chega um monte de conta aqui pra pagar. Ai, não, não, não. Chega! Chega, Américo! Chega que eu não tô aguentando, não é possível um negócio desse. Eu achava que você era ruim só por fora. Ai, meu Deus, é o conjunto da obra. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui pras roupas. Pro sudu, pras roupas. Pro sudu, pras roupas. O quê? Caramba, vamos lá. Vem, vem. Ai, meu Deus, sai, héteros normativos. Pelo amor de Deus. Tio, o senhor fez alguma besteira, só pode ser. Ai, não sei, não sei. As duas sacudidas. Eu quero saber o que aconteceu. Tá pegando fogo. Eu tenho certeza que o senhor não fez o que eu mandei, tio. Na bote não veio, tá sobrando espaço, ó. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Caramba, olha só o meu terno. A Luciana vai ficar louca. Louca lá já é. Casou com você, né? Agora, Américo, já tava olhando aqui que esse negócio tá combinando com você desse jeito, viu? Mas tá tudo destruído, Betinho. Exatamente, ornou com o dono. Tá. Tô brincando, isso aí não vai dar pra sair na entrevista, não. Vai ter que usar uma roupa minha mesmo. Ah, não dá. Não dá, não. Porque eu não quero sentir frio. Frio? Por quê? Porque suas roupas ornam contigo. Como? São frescas. Ah, para. Ah, é a vingativa. É a vingativa do episódio passado. Ah, na frente do futuro, sei lá. Olha só. Piadinha sem graça, Américo. E para não ficar sem graça e sem emprego, se eu fosse você, caia na minha. Passa aqui na minha frente. E cai na tua, tá mal. Vai na frente. Então entre na minha e venha. Oh, 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 oh. Vamos para o quarto. Guys, guys, e o meu samba? Oh. Com que roupa eu vou? Ei, 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 ei. Volte, volte. Você veste a minha roupa e desce todo desengonçado assim. Bora, mãozinha no currimão. Isso. Bota o popô para trás e desce no estilo. Vai. Start. Muito... Mais ou menos, né? Vai melhorar um dia. Américo, você sempre teve uma queda para o ridículo, mas agora você foi fundo. Tu já se olhou no espelho, Doralice? Que? Que? Não tinha que dizer, só falta um pequeno ajuste aqui, olha. Au! Hum... Que foi? Que puxou, Betinho? O que você fez? É só uma picadinha. Comigo não tem picada, nem picadinha e nem picadona, tá bom? Eu vou tomar um suco porque você hoje já baixou a minha pressão. Oi, Luciana. Oi, amor. Tudo certo pela entrevista? O paletó ficou bom? Precisou passar? Preciso não, ele passou sozinho. É, dessa para melhor. Nada não, tá tudo certo, Luciana. Ai, que bom, Biloquinho. E vem cá, você ficou um arraso com o paletó? Eu não sei quem ficou mais arrasado, se foi eu ou se foi o paletó. Ai, que bom, amor. Eu tô ligando só pra desejar boa sorte, viu? Beijo, Luciana. Eu vou precisar de muito boa sorte. Ô, 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 Betinho. Ô, Betinho. O que é? Ô, Betinho. O que é? O que é? Cara, fazer o quê? Quem? Esqueci o texto. Parar com isso, você já largou minha calça aí com essa barriga de genino. Muxa a barriga. Bote pra dentro, suspenda aqui. Isso, divida o hemisfério. Isso aí. Américo, eu tive uma ideia agora. Que ideia? Já que você não tem roupa, vamos comprar roupa nova pra você. Ah, não, não vou fazer isso não. Sabe por quê? Quem vai acabar pagando essa roupa sou eu, tá bom? Cara, eu tô tão sem dinheiro que até a minha conversa tá sendo fiada, Betinho. Ah, para com isso. Vem pensar numa maneira de conseguir a roupa. Ai, ai. Oi, Doralice. Tudo bem, Dória? Tá precisando de ajuda? Só se for financeira. Tô tão endividada, cara. Endivida até no último fio de cabelo. E tá tentando resolver no aplicativo do banco, é isso? Não, no aplicativo de pegação, né? Ah. Preciso urgentemente de um velho milionário que me banque. Por falar em bancar, você me emprestaria seu cartão? Eu tô de grátis. É, só que não é pra mim, não. É pra comprar um paletão novo pro Américo ir na entrevista do emprego aí. Olha aqui, Betinho. A única coisa na vida que eu compraria pro Américo seria uma passagem de ida sem volta pro quinto dos infernos. Exatamente, minha filha. É sobre isso. A gente vai comprar um paletó. Ele vai passar nessa entrevista de emprego, vai dar um jeito na vida dele e você vai se livrar dele para sempre. Pra sempre? Sim. Eu topo. Eu topo. Pessoal, olha só. Você vai ter que tomar muito cuidado com este cartão. Ele é ilimitado. Com ele, você pode comprar um helicóptero. Mas você só vai gastar até 200 reais. Tá, tá. Ouviu bem? Ouviu bem? Olha pra mim! Não! Moleque pobre até não pensar. Relaxa que eu sou igual remédio pra dormir. Sou super controlado, tá bom? Fui. Uh! Ai, me arrependi. Espera! Espera! Coisa, hein, Américo? Você não consegue nem botar uma mesa de café da manhã direto. Esse pão careca aqui tá com mais cabelo do que você. Ah, no meu café também tem, ó. Um fio aqui. Tioca, não. O senhor é que tá por um fio. Não. Não, não, não. Calma aí. Um cabelo, tudo bem. Mas isso aqui... Isso aqui é um tufo. Isso é um tufo? Meu Deus do céu. Eita lá! Chega, ficou nervoso. Não tinha nada dentro. Olha, ainda bem que ele não tinha botado o café antes. Você não tinha feito nada. Eu não quero mais saber. Eu vou ficar só com os negocinho um pouquinho, porque eu perdi o apetite. Mas, ó, sobrinho, fica Tranks, hein? Tranks é tranquilo, tá? E você... Você já passou da idade de ficar caldo. Se bem que, pensando bem, você sempre foi o mais atrasado. Mas é... Mas é assim mesmo que conversa, né? Primeiro cai o cabelo. Depois cai todo o resto. Olha só, eu não estou ficando calvo. Meu cabelo não tá caindo. E se eu quiser, eu deixo ele até crescer. Oi? Não faz isso, não. Por quê? Não faz isso, não, que seu pai é o seu Rodolfo. Ele tem aquele cabelinho chanel dele e fica parecendo bem fora. Ai, mas tome cuidado com o cabo da vassoura, que é pior do que cenoura. Você pode se dar... Que gritaria é essa logo de manhã cedo? Olha que eu posso enquadrar vocês no artigo 157 por roubarem a minha paz. Desculpa se a gente incomodou o sono da Bela adormecida. Ah, tá. O feio empobrecido. Mas segundo o contrato assassino que você me obrigou a assinar, o Bertinho tem, sim, direito além do silêncio matinal. Exato. E se você, Américo, feriu o contrato mais uma vez, eu vou ser obrigado a lidar com o seu ônus. Que isso, Américo? Liberando o ônus em contrato? Deixa o meu ônus fora disso, tá bom? Bertinho, se eu por acaso cometer um crime, você fica comigo no regime fechado? Dora, obrigado, viu? Mas o seu patrimônio não é do interesse da minha firma. É, e essa firma já tá reconhecida, viu? Eu ouvi falar que o Betinho tá passando rolo aí. Rolo, rolo, rolo. Rolo, rolo. Só que esse rodo tá mais pra espanador. Ah, pronto. Era isso que tava faltando, Américo. Era isso que tava faltando pra você estragar o meu café da manhã, o meu dia. Eu vou ser o esplanador agora. Quer ver? Duvida? Duvido. Então, sabe por que ele implica comigo? Porque eu já acabei um namoro dele. Calma aí, o que é isso? Calma aí, o que é isso? Desculpa, me perdi. Ficou dividido a ponto de eu mesmo falar que é isso, meu jenduí? Que coisa linda. Que coisa linda. A boca chega em chão da água, né? Querendo. O que é que você fez pra dizer, Fábio? Américo. É, ele? Ele. Quer dizer que Américo já gostou da bruta. Deixa eu explicar pra não ficar esse mal-entendido. Na época que o Betinho ainda era Betão, ele namorou uma ex minha. Só que eu já tinha terminado com ela. Betão? Ai, como eu queria voltar no tempo e pegar esse Betão, morder esse Betão, ficar com esse Betão. Mas como eu não posso fazer nada disso, só me resta um dia de botê no salão de beleza. Zé, tio! Cheguei! Tagaraga, tagaraga, tagaragadá! 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 Oiê, Ponhonhoco! Trouxe os recebidos do meu Crisgato! Ah, o endereço deve estar errado, porque o único gato que tem nessa casa é o de luz. Ô, Ponhonhoquinha, você foi buscar os meus recebidinhos? Não, só fui no correio buscar os seus recebidos, como também aproveitei para passar no banco, sacar nosso dinheirinho e comprar umas coisinhas. Carupa! Eu nem sabia que ela tinha senhazinha. Ai, o que é isso, meu amor? Casal é assim, igual aquela música do Djavan. São Jorge, por favor, me empresta o cartão. Ai, ela é maravilhosa! Ô, 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 ô... Com todo o respeito, tá? Por que você não empresta um Tomara que Caia pro Cris? Pra quê? Pra ver se a ficha cai, que ele tá sendo enrolado. Bom, galera, desculpa, mas eu vou indo pro meu treino, vocês me dão licença, e deixo aqui um grande abraço do futuro Oscar Schmitt. Tá mais pra Oscar Astrid. É, Oscar Astrid. Pra quem é essa entrega, Cris? Isso aqui é muito sério, tá? Isso aqui é um produto pra aquecer cabelo e barba. Chama, para você que tá calvo. Ih, direta, hein? É que direta, é que... Eu jamais usaria um negócio desse aí. Ah, mas devia, devia. Não, mentira, não devia não, que ainda tá em fase de teste, tem efeito colateral. É, eu mesmo não vou usar. Eu mesmo não vou usar, porque isso aqui é só pra fazer a pública, e a minha ponhonhoquinha empresária deixou pra mim. Isso aqui mesmo não vai me trazer nada bom, não? Esse negócio de cabelo pra quê? Eu vou lá até trocar de roupa, porque tem gente aqui nessa casa que fez contrato e tirou o meu quarto de mim. Então eu vou lá no banheiro pra ficar bonito. Mas, peraí, peraí, você não ia morar com a Soraya, Cris? É, é, claro que vai. Mas tudo tem seu tempo. É, uma questão de tempo mesmo, né? Porque quando ele se tocar que ele tá sendo enrolado, vai cair um dilúvio. Ô, 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 ô Você quer saber? Você quer saber? Quer saber? Eu vou colocar meu uniforme pra jogar uma pelada com os meus amigos da antiga. Da antiga, não. Com os meus amigos. Simpática. Bailarina de programa de auditório. Agora, bumerangue, bumerangue. Maravilhoso! Mas eu tenho que ver, amorzinho, só pra ver qual é o meu lado melhor, o meu lado bom. O de fora é que não é. Américo, que bom que você chegou. Fica aqui do meu lado. Que que é isso? Estilo, isso é estilo. Isso é estilo? Vai ali do lado dele. Fica aqui do meu lado, do lado dele. Por quê? Porque você já tá careca, eu faço um antes e um depois. Vai fazer um depois? Antes e depois contigo, se eu for no rodízio de pizza. Ó, com licença que eu vou pra minha pelada. Que maravilha isso, hein? Sabe por quê? Porque eu adorava uma pelada, me lembrei agora. Era ótimo. Futebol, churrasco, todo mundo misturado. Depois, ali o vestiário era loucura, todo mundo suado, sabão caindo. A gente pegou... Você lembra uma vez que eu espirrei um jato de sabão líquido em você, Américo? Quem diria, hein? Quem diria que o artilheiro Betinho, hoje, só jogaria pela linha de... Ah, para com isso. Depende, viu, Américo? Se a posição for legal, eu entro na área com bola e tudo. Boa! Américo, seja sábio e termine logo essa faxina dessa casa. É verdade, porque hoje é quinta-feira, hein? Luciana chega mais cedo hoje, eu sei. Ih, arma aí, arma aí, punhonhonho. Arma pra mim. Hum, taranã. Ei, você reparou que sabe o cronograma de Luciana todo? Meu Deus, rapaz. Você toma cuidado, hein, Américo? Tem hora extra acontecendo ali. Tive uma ideia. Vou até ligar para a Luciana para avisar ela que hoje à noite vai ter cruzamento na pequena... Entendeu, né, Coréia? Deixa eu ver aqui. Ué, engraçado. Luciana sempre me atende? Ih, hoje, tem mesmo, né? Tem dor de cabeça. Quer dor de cabeça? Só aquece. Eu não vou nem falar de crescimento para não abalar o teu pequeno negócio, tá bom? Não pagou. Pendura o meu coco. Aqui na pula diz que os efeitos colaterais são... Boca seca, delirium tremum e mudança de personalidade. Relaxa, porque mudança de personalidade ele não tem problema, porque ele não tem personalidade. E aí, galera. Galera, paz e amor pra vocês aí, mas eu tô bolado. Pô, tô ligando pra Luciana, ela não tá atendendo e isso é completamente raro. Raro é alguém engolir esse teu look, né, Américo? Vai lá te trocar de roupa? Antes que o Betinho te processe por infringir e agredir a lei Maria da Mota. Você é ótimo. Filha, filha, a mamãe ligou, deixou algum recado? Não, mas eu lembro dela falando na ida da escola que ela precisava trocar o careca por um novinho. Ah, o golpe tá aí. Vai quem quer. Filha, mas como assim, filha? O pneu da ambulância do hospital. Tava careca e aí precisava trocar por um novinho. Ô, pai, o que você tá fazendo com as minhas roupas? E aí? Gostaram? Tá parecendo um amigo meu da escola. Não falei que eu ia ficar parecendo um novinho? Não, não. Que novinho o quê? É o seu Jaime, o porteiro. Ele é bem velho, mas ele se acha novo. É bem ridículo. Você não tem dever pra fazer, não, filha? Vai fazer o dever, vai fazer o dever. E vocês aí podem continuar rindo. Pode continuar rindo de mim, tá bom? Sabe por quê? Eu fui tomar banho e o meu cabelo já tá crescendo, sabia? Sabia que tá nascendo cabelo até onde não pega sol? É, bora com isso, cara. Bora com isso. Você é muito mais do que isso. É muito mais do que cabelo. Se cabelo fosse bom, não tava nascendo no seu... É, sim. Cabelo é tudo pra mim. Meu Deus, o que foi, Dorinha? Eu tava fazendo o meu momento. Botei, né? Mão, depilação, hidratação. Aí na hora que eu fui passar, o meu cartão deu ruim. Recusaram. Tive que fugir do salão. Oh, levanta a cabeça, minha Dinda, senão a coroa cai. A coroa já tá caída. Ah, não fala assim dela, Dorinha. Não fica assim, meu amadinho. Ei, minha linda. Cadê a minha barraqueirinha endividada? Cadê a minha xirra do bexiga? A bexirra. Tá aqui. Meu Deus, o dever me chama. Vou para o meu quarto. Ah, Betinho, me leva junto. Tô precisando... Tô tão assim atordoada de um ar condicionado, uma música suave, um drink. Ei, stop. Stop here. Querida, nem com o climatizador da NASA criará-se-á um clima entre nós dois. Alô? Dorinha, my love, o jogo só acaba quando termina. Vamos resolver isso num lance mesmo. Olha aqui, ô lindo. Aproveita que já tá nessa onda de basquete e ó, segura esse toco. Vaza! Ô, 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 ô Cris. Vem cá. Ah, não. Eu até tinha desistido dessas coisas, mas por você eu volto. Eu faço, faço. Faço desse jeito. Com tudo que você tá me pedindo aí. Ah, tá bom, Luciana, meu amor. Um beijo, hein? Tá onde você quiser. Ai, meu Deus! O que é isso? O que vocês estão fazendo aqui no meu quarto? Muito bonito, hein, seu Betinho? Você agora, escondendo esse jogo da atração que você sente pela minha irmã, cara? Pelo amor de Deus, ser bissexual não é vergonha pra ninguém! Da ninguém... Olha só, cada um, lá. Me explica. Me explica o quê? Aqui, direto pra mim, explica. Ô, gente, ô, família, que energia pesada é essa aqui? Vamos tranquilizar todo mundo. Olha só, canta comigo aqui, ó. Hoje eu só quero que o dia termine zen. O dia eu não sei, mas o Betinho vai terminar zen-dente. Eu ouvi você falar meu nome aí, eu tô muito chateado. Você tá criando uma coisa, Américo? Sabe o que é isso aí? Coisas que você está criando para a sua cabeça. Tomara que eu esteja criando mesmo e não você e a Luciana, tá? Ai, gente, até que enfim a Luciana abriu o olho. Que inveja que eu tô dela. Boa noite. Que louquinho. Eu comprei um vestido vermelho tão lindo. Ah, vermelho? Eu comprei um vestido de vermelho pra quê? Pra fazer de bandeira pro tourão aqui. O que é isso, Américo? O que aconteceu, amor? Aconteceu que eu te liguei e só fico caindo na caixa postal. Daqui a pouco eu escutei o Betinho falando sobre o caso de vocês. Eu ia assistir séries, mas o barraco aqui tá muito melhor. Amor, o caso é o caso judicial. O Betinho tá defendendo uma amiga minha na justiça. Ô, pai, qual foi? Tá achando que a mãe drástica tava te traindo, cara? Eu posso explicar. Olha, de manhã eu fui servir o café, né? É, e serviu de cofé, né? Porque a minha caneca tava cheia de cabelo teu. É, e aí eu achei que eu tava ficando velho, que tava ficando muito parecido com meu pai. Aí foi lá e tomou o remédio que eu ganhei de crescer cabelo. E o remédio tinha feito colateral, então ao invés de perder cabelo... Perdeu a noção. Pronto. Falamos. Américo, eu não acredito que você crie uma neurose porque tu perdeu cabelo. Eu também tenho queda. É o burnout. Tu tem coragem de dizer na minha cara que tu tem queda por um gringo, Luciana? Ô, pai, não é isso. É síndrome de burnout. Isso é excesso de estresse. Pode dar queda de cabelo. É. Ah, então, Luciana, me desculpa. Quero pedir desculpa pra todo mundo aqui. Desculpa pela vergonha que eu passei o programa inteiro. Eu prometo, Luciana, que eu vou compensar tirando o atraso na tua folha de ponto. Ai, que delícia. Peloquinho. Ponto francês. Então, vambora que eu já tô em ponto de barra. Américo, qual é o cardápio do jantar? Comida francesa. O que restou de ontem. Ah! Mas olha, engraçado, viu? Porque na bula do remédio, dizer que dá sonolência e falta de apetite sexual. Américo! O piloquinho dormiu de novo. Eu não tô acreditando. Todo dia vai ser isso agora, amor! Que isso? O pilquinho dormiu de novo. Tchau! O pilquinho dormiu de novo. Seu mulher, eu me perco. Mas olha, muito legal! Mas olha, muito legal! O pilquinho dormiu de novo. Que casal? Que casal? Vai calçar o pé. É, cara. É uma ufa!